Olá, seja muito bem-vindo a mais uma aula de Direito Empresarial aqui no curso Supremo. Na aula de hoje nós vamos estudar a sociedade limitada, principal tipo societário, modelo de sociedade e é utilizado para empreendimentos no nosso país. Então, hoje o tema da aula é a sociedade limitada. Sobre a sociedade limitada, em primeiro lugar, a gente deve observar a regra do artigo 1052 do Código Civil. Esta é a regra sobre a responsabilidade dos sócios de uma sociedade limitada. Aqui não existe muita dúvida sobre a interpretação desse artigo no sentido de se afirmar que a responsabilidade dos sócios da sociedade limitada é sempre uma responsabilidade limitada, limitada ao preço de sua cota e, no máximo, a gente pode ter uma solidariedade pela integralização do capital social. De maneira que, se este capital social já estiver integralizado, então, não haveria a necessidade de se preocupar com qualquer outro tipo de responsabilidade. A princípio, seria assim. Então, o artigo 1052 estabelece que, na sociedade limitada, a responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas cotas, mas todos possuem uma responsabilidade solidária pela integralização do capital social. Então, aqui não haveria responsabilidade pelas perdas, porque, no máximo, o que o sócio possui de responsabilidade, inclusive sendo uma responsabilidade de todos, é pela integralização do capital social. Então, se este capital já estiver integralizado, não restaria mais nenhuma outra hipótese de responsabilidade, a princípio, para este sócio. Esta é a regra do artigo 1052. Mas a gente não pode esquecer que existem algumas exceções, e uma delas a gente encontra no artigo 1080 do Código Civil. Este dispositivo, ele indica que as deliberações infringentes do contrato ou da lei tornam ilimitada a responsabilidade dos que expressamente as aprovaram. Então, existe a possibilidade de um sócio de uma sociedade limitada possuir responsabilidade ilimitada. Para isso acontecer, ele tem que ter participado de uma deliberação infringente à lei ou ao contrato, e esta participação dele, ou seja, o voto dele, tem que ter ajudado, auxiliado na aprovação dessa medida que é considerada violadora da lei ou do contrato. Então, as deliberações infringentes do contrato ou da lei tornam ilimitada a responsabilidade dos que expressamente as aprovaram. Então, se a medida não tiver sido aprovada, porque o quórum não permitiu que se chegasse a essa aprovação, não haverá esse tipo de responsabilidade. Só há a responsabilidade para aqueles que votaram por essa aprovação, que tenha sido realmente aprovada. Então, nós vamos ter essa possibilidade dos sócios responderem de forma ilimitada. Devemos lembrar ainda da regra do artigo 1055, parágrafo 1º. O 1055, parágrafo 1º, ele estabelece que, pela exata estimação dos bens conferidos ao capital social, respondem solidariamente todos os sócios até o prazo de 5 anos da data do registro da sociedade. Então, veja que se um sócio, por exemplo, ele resolve integralizar a sua parte em dinheiro, basta ele fazer a transferência desse dinheiro da sua conta corrente para a conta corrente da pessoa jurídica. Agora, se ele resolve transferir um bem, além da formalidade da transferência para o patrimônio da pessoa jurídica, a gente tem que lembrar que ele tem uma obrigação de integralizar um certo valor ao subscrever as cotas. Então, quando ele subscreve as cotas, ele se torna devedor de uma obrigação de integralizar o capital social, pelo menos a sua parte. E vamos supor que o valor que ele precisa integralizar seja de 500 mil reais. E aí, ele integraliza a sua parte com um imóvel que ele diz que ele atribui o valor de 500 mil reais. A questão é, realmente esse bem tem esse valor? Por quê? Vamos supor que o valor real desse bem seja de 100 mil. Ele precisava integralizar 500 mil, disse que o bem valeria 500 mil, mas na essência, esse bem, ou seja, na realidade, esse bem vale 100 mil. Então, quem vai ficar responsável por essa diferença de 400 mil reais? Então, todos os sócios, pelo prazo de cinco anos da data do registro da sociedade, vão responder solidariamente pela integralização, ou seja, por esse valor, por essa diferença. Então, esse prazo é de até cinco anos contados da data do registro da sociedade. Então, todos respondem solidariamente pela exata estimação dos bens conferidos ao capital social, inclusive aquele outro sócio que integralizou em dinheiro. Então, todos respondem solidariamente pelo prazo de cinco anos pela exata estimação dos bens conferidos ao capital social. E nós temos ainda a regra do artigo 1059 do Código Civil. A regra do artigo 1059 é uma regra que está alinhada com o princípio da intangibilidade do capital social. A gente tem que lembrar que o capital social corresponde a uma cifra contábil, resultante da contribuição que os sócios fizeram para ingressar na sociedade. Note-se que esse capital social é apenas uma cifra contábil, então ele não pode ser objeto de penhora. Mas, apesar de não ser possível penhorar o capital social, ele tem uma função de retenção. O capital social é uma cifra de retenção. Por quê? Se eu digo que o capital social é de 100 mil reais, então, lá na coluna do ativo, onde estão os bens, dinheiro, créditos, eu tenho que ter pelo menos 100 mil para que a gente possa, ou melhor, um valor superior a 100 mil, que é o capital social 100 mil, um valor superior a 100 mil, vamos imaginar 300 mil reais, para que eu possa pensar na distribuição de lucros, por exemplo. Eu não posso distribuir lucros ou permitir que os sócios façam qualquer retirada se a parte da coluna do ativo daquela sociedade estiver abaixo do capital social. Então, se o capital social tem mil e eu tenho apenas 20 mil na coluna do ativo, eu não posso distribuir lucros porque, basicamente, seriam lucros fictícios. Eles não existem. Eu também não posso autorizar a retirada pelos sócios nessa situação, ainda que o contrato autorize, não importa a referência, o título que você dê a ser retirada. Não pode retirar porque prejudica os credores. E é exatamente nessa medida que a gente tem o capital social com uma cifra de retenção. Então, eu não posso piorar o capital social porque ele é apenas uma cifra contábil, mas ele também é uma cifra de retenção. Então, quando na coluna do ativo eu tenho um valor que é inferior ao capital social, os sócios não podem fazer retiradas, porque isso prejudicaria ainda mais os credores. Então, violaria o princípio da intangibilidade do capital social. Esse é um cenário interessante do artigo 1059. Já foi cobrado em prova, uma prova do Distrito Federal, de magistratura, que perguntou-se exatamente isso. O que é capital social? Qual é a questão da relação do capital social com a distribuição de lucros? Que princípio seria protegido pelo artigo 1059? Então, o artigo 1059 diz que os sócios serão obrigados a reposição dos lucros e das quantias retiradas a qualquer título, ainda que autorizados pelo contrato, quando tais lucros ou quantias se distribuírem com prejuízo do capital. Então, esse é um artigo importante. A gente deve lembrar que existe uma exceção. A exceção é o chamado prolabore, que é uma quantia que você paga para o administrador, que pode ser sócio ou não, é limitada, mas é aquele que trabalha, tem direito a um prolabore. Então, esse prolabore, a doutrina diz que está fora do alcance da regra do artigo 1059. Outro artigo muito importante, se tratando de sociedade limitada, é o 1053, o seu parágrafo único. Porque aqui a gente vai encontrar a fonte supletiva. Em caso de omissão, no capítulo das sociedades limitadas, nós poderemos nos valer da regra do 1053 e seu parágrafo único, para que a gente tenha, portanto, a aplicação dessa fonte supletiva. Então, vejam que a gente tem o artigo 1053 como uma regra importante, na medida que o 1053 estabelece que... Diz, então, o artigo 1053, que a sociedade limitada rege-se nas omissões deste capítulo pelas normas da sociedade simples. Então, a regra do 1053 caput é de que as normas da sociedade simples seriam consideradas supletivas em relação a uma omissão do caso de sociedade limitada. Então, nós temos, portanto, as normas da sociedade simples como uma regra. Só que o parágrafo único do 1053 permite que o contrato social escolha, como regência supletiva, as normas da sociedade anônima. Então, nós poderíamos ter uma solução para o caso de omissão com base na lei de SA, desde que ela tenha sido escolhida como norma supletiva pelo contrato social. Agora, uma questão interessante é a seguinte. Muitas vezes, o contrato social não escolhe a lei de SA como supletiva. desse modo, nós teríamos que buscar a solução para a integração de uma omissão no capítulo, as delimitadas, nas regras da sociedade simples. E pode ser que a gente também não encontre a solução nas regras da sociedade simples, demandando, portanto, a aplicação da lei de SA aí neste caso, nesta hipótese, teria uma aplicação por analogia. porque, veja, a lei de SA ela pode ser utilizada como norma supletiva se nós tivermos o comando do contrato social nesse sentido ou quando o contrato social não prevê essa solução, primeiro a gente vai buscar a integração dessa omissão nas regras da sociedade simples e se a gente não encontrar, a solução pode estar na lei de SA e neste caso, seria empregada a lei de SA por analogia. Então, isso é um ponto importante que nós devemos ter em mente também as questões que envolvem a fonte supletiva. Então, por exemplo, a gente tem a questão envolvendo as cotas preferenciais. Não existe previsão na lei de SA, ou, perdão, no Código Civil, na parte destinada à sociedade limitada para a questão envolvendo cotas preferenciais. se a divisão cotas preferenciais e cotas ordinárias, a gente não encontra previsão no capítulo das limitadas lá no Código Civil. E a gente também não vai encontrar essa solução nas regras da sociedade simples. Também não há essa classificação. Só existe na lei de SA algo parecido, semelhante, que é a classificação de ações ordinárias e ações preferenciais. Então, com respeito às cotas preferenciais, a gente deve admitir a sua possibilidade nas sociedades limitadas. Eu posso ter a classificação em cotas ordinárias e cotas preferenciais nas sociedades limitadas, isso é possível. Só que a gente tem que usar como referência a lei de SA. Ou ela será supletiva, ou a gente vai usar a analogia. E há uma discussão importante, aproveitando que a gente está falando sobre cotas preferenciais, há uma discussão muito importante se essas cotas preferenciais podem ter o direito de voto suprimido. Porque, veja só, a possibilidade de cotas preferenciais não representa um obstáculo prático, inclusive. Tanto que o próprio Drey autoriza na Instituição Normativa número 81 de 2020 autorizou a possibilidade de você ter cotas preferenciais que têm direito a voto. Então, isso é perfeitamente possível. Não há dificuldade nesse sentido. Pode ter cotas preferenciais. Seu problema não é esse. Você vai dizer que sim, que pode ter cotas preferenciais. Por exemplo, uma cota preferencial estabeleça para o seu titular o direito a um dividendo fixo, o direito a um dividendo mínimo. Então, isso é perfeitamente possível. A grande divergência é sobre a possibilidade dessa cota preferencial simplesmente ter o direito de voto suprimido. O Drey, nessa instrução número 81 de 2020, autoriza a supressão do direito de voto. Isso é possível segundo o Drey. Agora, a doutrina é divergente. O Drey fala isso porque se baseia na lei da liberdade econômica. Não existe nenhuma restrição para cotas preferenciais em direito a voto. Então, significa dizer que é possível. Veja, o problema todo, e eu acho que esse é o principal argumento, é o que sustenta a segunda corrente, que diz que não é possível suprimir o direito de voto das cotas preferenciais. A gente pode ter cotas preferenciais sem dúvida. Agora, suprimir o direito de voto, a segunda corrente diz que não pode. O professor Tavares Borba, por exemplo, diz que essa supressão não é possível porque, no caso das sociedades limitadas, os quóruns de instalação de assembleia e de aprovação das deliberações levam em conta o seguinte contexto, ou seja, leva-se em consideração a participação societária, porque não é aprovação pela maioria dos votos, a aprovação se dá pela maioria do capital social, a instalação se dá com a presença de um determinado percentual do capital social. Então, é diferente o sistema que a gente tem na lei de S.A., para o sistema que nós temos e é adotado no Código Civil para as sociedades limitadas. Então, no caso das sociedades limitadas, leva-se em consideração, a maioria do capital social leva-se em consideração, sempre como referência, o capital social. Daí conclui-se que o direito de voto é um direito essencial do cotista de uma sociedade limitada. é um direito essencial e representa, portanto, uma norma cogente de ordem pública que não pode ser afastada pelas partes. Então, nós temos essa controvérsia interessante que gira em torno do artigo 153 e seu parágrafo 1. Outro artigo importante sobre a sociedade limitada é o artigo pertinente à sessão de cotas. Então, vejam, como é que se dá a sessão de cotas numa sociedade limitada? Bom, a princípio, esse é um tema que será regulamentado no contrato social. Então, o contrato social tem ampla liberdade para disciplinar como se dá a sessão de cotas naquela sociedade limitada. Pode dizer que é livre a sessão de cotas, pode estabelecer como, de fato, é o mais recorrente na prática, estabelecer um direito de preferência para quem já seja sócio. Pode, inclusive, proibir a sessão de cotas. Então, o contrato social tem ampla liberdade. Agora, quando o contrato social for omisso, então, na omissão do contrato social, o sócio poderá ceder sua cota total ou parcialmente a quem seja sócio, independentemente da audiência dos outros. Mas, se ele quiser transferir as cotas para um terceiro estranho à sociedade, não pode haver oposição de titulares de mais de um quarto do capital social. Então, funciona assim, se você for aplicar o artigo 1057, porque o contrato foi omisso, não disciplinou esse tema, o que é muito difícil na prática, mas vamos nos admitir que realmente tenha sido omisso o contrato social. O 1057 diz que a cessão das cotas para quem já é sócio é livre, não depende da autorização dos demais. Agora, quando você quer ceder suas cotas para um terceiro estranho à sociedade, aí já é diferente, porque aí, nesse caso, é necessário que não haja oposição de titulares de mais de um quarto do capital. Bom, e o parágrafo único do 1057? Este parágrafo único do 1057, ele representa uma norma que sempre deverá ser empregada. Ou seja, apesar de ter um parágrafo único, esse parágrafo único, ele é sempre aplicável, o que é diferente do que acontece com o 1057 cap, porque no 1057 cap a gente só vai usá-lo se o contrato for omisso. O parágrafo único não, você sempre vai utilizar o parágrafo único. Ele diz que a sessão terá eficácia quanto à sociedade terceiros, inclusive para os fins do parágrafo único do 1003, a partir da averbação do respectivo instrumento subscrito pelos sócios anuentes. Então, a sessão só tem eficácia em relação a terceiros, em relação à sociedade, para os fins do 1003, parágrafo único, quando estiver devidamente averbado. Então, enquanto não averbar, não gera efeitos em relação a terceiros, não gera efeitos em relação à própria sociedade e nem para os fins do 1003, parágrafo único. Então, muita atenção com essa questão sobre sessão de hipóteses. Outro tema também muito interessante e importante na sociedade limitada de respeito ao direito de retirada. O direito de retirada é um direito que assiste ao sócio. O sócio tem um direito de retirada que é considerado potestativo. Então, com relação ao direito de retirada, a gente tem que lembrar que trata de um direito potestativo. É interessante observar que a lei de S.A., ou melhor dizendo, o artigo 1029 do Código Civil, ele trata do direito de retirada na sociedade simples, mas esse artigo também é aplicado para as sociedades limitadas. Então, diz o artigo 1029 e para um sócio sair da sociedade, basta ele encaminhar uma notificação com prazo de 60 dias. Isso se esta sociedade tiver sido contratada por prazo indeterminado. Então, se a sociedade foi contratada por prazo indeterminado, basta ele realizar a notificação com prazo de 60 dias. Agora, se a sociedade tiver prazo determinado, prazo fixo, por exemplo, um prazo de 10 anos de duração, a princípio o sócio não pode sair antes do vencimento desse prazo de 10 anos. Se ele quiser sair antes, ele pode, mas aí tem que ser judicialmente e tem que ser com justa causa. Então, a gente tem, portanto, o artigo 1029 estabelecido dessa maneira. Então, a princípio, o direito de retirada é um direito potestativo, de maneira, então, que ele pode sair da sociedade na forma do artigo 1029. O problema é quando a gente tem a regra supletiva da lei de SA. Porque a lei de SA não trata do direito de retirada voluntária, embora a jurisprudência tenha admitido a possibilidade de uma saída do sócio de um direito de retirada com base na quebra da afeto societatis em se tratando de sociedade anônima fechada. Então, se for uma SA fechada, a jurisprudência, com apoio da doutrina, criou a possibilidade da saída do sócio por quebra da afeto societatis numa SA fechada. Mas, na lei de SA propriamente dito, não existe essa possibilidade de saída voluntária por esses motivos ou, por exemplo, sem motivo algum. O que existe é o direito de retirada motivado na forma do artigo 136, 137. Então, há uma polêmica sobre a questão do direito de retirada e a própria aplicação do artigo 1029 para as sociedades limitadas quando ela escolhe como norma supletiva a lei de SA. E aí vem o STJ nessa decisão da terceira turma e diz o seguinte, a ausência de previsão na lei de SA acerca da retirada imotivada não implica a sua proibição nas sociedades limitadas, regidas supletivamente pelas normas da sociedade anônima. Caso concreto que ainda que o contrato social tenha optado pela regência supletiva da lei de SA, há direito potestativo de retirada imotivada do sócio na sociedade limitada em questão. Então, se você tiver uma sociedade limitada, uma sociedade limitada em que o contrato social escolheu a lei de SA como norma supletiva, ainda assim será possível o exercício do direito de retirada na forma do artigo 1029, porque a terceira turma entende que a regra do 1029 é sempre aplicável às sociedades limitadas, assim como o Sérgio Campinho na doutrina também considera esse cenário. Então, ele pode sair voluntariamente com uma simples notificação se o prazo da sociedade for de duração indeterminada, porque quando é com prazo fixo, a gente já sabe que só é judicialmente com justa causa. Então, saída imotivada é possível utilizando-se o 1029 quando a sociedade tem prazo indeterminado. aí basta uma notificação com 60 dias. Então, vamos ficar atentos inclusive a esta decisão do STJ. do STJ. do STJ.